Música Mantida liminar que determinou creches abertas em São José do Rio Preto, em São Paulo. A decisão é do vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, enquanto estava no exercício da presidência. O pedido da Prefeitura de São José do Rio Preto era para que fosse suspensa a decisão judicial que obrigou o município a manter as creches abertas durante o recesso escolar de julho. O caso teve origem após o Ministério Público de São Paulo ingressar com ação civil pública contra o fechamento das creches municipais em São José do Rio Preto durante o recesso escolar. Segundo o MP, em muitas famílias o pai e a mãe trabalham o dia todo e não têm condições de cuidar dos filhos, nem podem contar com o apoio de outros familiares. O juízo da Vara da Infância e da Juventude determinou eliminar a manutenção das creches abertas, sem interrupção no período. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No pedido de suspensão dirigido ao STJ, o município alegou que seria inviável manter as creches abertas sem o devido planejamento administrativo e orçamentário. Mas na avaliação do ministro Og Fernandes, por mais que tenham indicado os desafios orçamentários e operacionais, as alegações não são suficientes para demonstrar a inviabilidade da medida ou o risco de grave lesão a outros bens jurídicos do município. Além disso, o ministro ponderou que não parece atentar contra a ordem e a economia públicas a determinação judicial que assegura creches abertas para as crianças enquanto seus pais precisam trabalhar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto